...a o que é que nós estamos, para melhorar o seu dia ao lado de nós. Revolto-nos, vocês, em preparar para as nossas crianças e adolescentes. Confirmam que eles estão amados para saber este dia. Sendo lá, a qualquer dia que nós trabalhamos na sua mão destes que nós procedemos, juraram que a igreja de corações e de amor deste ano, eu estou preparado. Caricelos discípulos, agora perguntam-nos, estão preparadas para exercer esta heredalada conversão? Sim, pai, nós sabemos que a nossa função na igreja é semelhada aos santos cristãos, em Cristo, em Deus, em Cristo. Com a ajuda de Deus, nós esperamos e prometemos, que é o ser de Deus, nos defende. Obrigado, Senhor Jesus, manifestar a nossa própria humanidade, onde é que nós estamos a fazer o vosso e o vosso. Amém. 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 A Ele, minha vida, me amarei, e tuve, me amarei, e tuve, me amarei, e tuve, me amarei. A Ele, minha vida, me amarei, e tuve, me amarei, e tuve, me amarei, e tuve, me amarei. A Ele, minha vida, me amarei, e tuve, 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 me Amém. 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 Feliz, nossos padres, para a reda de Chilis des Abórdes, que nos mandem a reda de Chilis des Abórdes, a feitas de árabe de Chilis des Abórdes. Amém. 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 Amém.